Música Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós esta noite? Olha para o irmão e fala, olha para o pastor Lucas que as mensagens dele estão acabando. Segundo livro dos reis, capítulo 5. Segundo livro dos reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Os voluntários que não estiverem servindo, que pudessem sentar o pessoal na mídia. Nosso pastor sempre dá ordem para não ficar muita gente. Para vocês irem se sentando e participar do que Deus tem para nós. Segundo livro dos reis, capítulo 5, a partir do versículo 11. Os que encontraram aí, tem aqui. Diga amém. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Fala conosco esta manhã. Eu sou um vaso de barro. Mas o Senhor nos colocou aqui para sermos dispenseiros dos teus mistérios. Aviva a tua igreja. Direciona a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Vem com glória sobre o teu povo. Revela-nos a tua palavra. Em nome de Jesus, quem diz amém. Olhe para alguém com um sorrisão e diga, você é um agente do reino de Deus. Segundo reis, capítulo 5, versículo 11. Namã, porém, muito se indignou e se foi dizendo. Pensava eu que o profeta sairia a ter comigo, por si ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o seu lugar da lepra e restauraria o lepra. Eu acho interessante esse pessoal que quer ensinar Deus a fazer as coisas. Entendeu? Não, eu vou chegar lá, o cara vai vir, colocar a mão na minha cabeça, vai fazer desse jeito, vai colocar assim, vai falar assim, vai acontecer. Aí Deus fala, não vai não, não vai não, não vai. Porque quem decide o que vai e como acontecer é Deus. Vocês não se lembram quando o Jairo chegou até Jesus e falou, mestre, rogo-te que vai na minha casa e coloque a mão na minha filha para ela ser curada. Quer dizer que se Jesus não vai na casa dele, não coloca a mão na filha do cara, ela não é curada. Jesus falou, tranquilo, só que eu não vou fazer do seu jeito, não. Vamos andando. Eu acho irônico que no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue vem pelas costas, toca nele e curada. Aí Jesus parou. Quem me tocou? De maneira indireta, Jesus está dizendo, está vendo, Jairo? Até de costas eu faço milagre. Era para você ter glorificado. Porque Deus está dizendo, não queira ensinar o que eu tenho que fazer. Apenas acredite que até daquilo que você menos imagina, eu posso produzir uma enxurrada de vitória na tua vida. Não são, porventura, abano e farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Essa gente que quando Deus libera a palavra e fica indignado, porque não é do jeito dele. Olha para alguém e diz, irmão, Deus já não liberou a palavra? Você está bravo por quê mesmo? Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Olha para alguém e diga, por que você tem dificuldade de acreditar no que é simples? Estou raçado. Eu vivo numa geração que se falar que tem que subir 950 dias no monte, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, eles falam. Se fala para ele, irmão, sobra na tua casa e perdoa. Mas só? É, só. E aí? Eu acho que a gente vive numa geração que se nós estivéssemos lá no mar vermelho e Deus falasse, o que você quer? Nós digamos, eu quero um exército inteiro para acabar com esse faraó. Deus diz, não, mas é só para você estender a mão no mar e ele vai se abrir. Mas só isso? É, só isso. Mas é muito fácil. Então, é tão fácil que fica difícil. Por isso exige fé. Deus está dizendo, começa a me ver nas coisas simples. Porque quem faz nunca é você. É Deus. Eu quero que você olhe para uns três aí e diga, não complica não, irmão. Acredita no que é simples. Não complica não, irmão. Acredita no que é simples. Mas é muito simples. Deus liberou a palavra. Mas é só isso. Foi Deus que liberou a palavra. Mas não tem que ter mais alguma coisa, não. Deus liberou a palavra. Mas para derrubar a muralha, precisa de canhão, de bomba, não. Se Deus falou que é só gritar, grita, que ele vai fazer a muralha cair. Ai, eu sinto Deus aqui. Então, disseram a ele. Então, quanto mais já que apenas é, lava e ficarás limpo. Então, desceu, mergulhou no Jordão sete vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. E eu não vou ficar entrando nesses mergues. Por quê? Sete, não sei, mas foi Deus que falou. Fale com ele. Ele mergulhou e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Pois, se diante dele dizeis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém. Olha aqui para mim. Os que estão me ouvindo, digam amém. O reino de Deus não está preso a uma única pessoa. O reino de Deus não está fixado a um único lugar. O reino de Deus ultrapassa fronteiras, culturas, nações, gente. Deus é um Deus de multiforme, graça e sabedoria. Deus não está preso a um único modelo de pregação ou a um único modelo de igreja. Eu amo dizer isso. Deus não é protestante, Deus não é evangélico, Deus não é gospel. Deus é Deus. Ele é Deus. E acabou. Faz o que quer. Conforme a palavra dele. Ele usa cada um de uma forma lógico, sem que esses jeitos e formas se tornem profanação contra a tua palavra. Desde que esteja conforme a palavra dele, ele usa cada um de um jeito. Algum mais calmo, outros que nem eu, mas gritam. Alguns pregam, outros servem. Alguns no altar, outros na recepção, no estacionamento. Mas no reino de Deus, todos são importantes. Todos têm ocupação no reino de Deus. Algumas ocupações são mais visíveis. Outras ocupações são invisíveis. Não significa que não seja importante. Eu vou dizer de novo. Ninguém está vendo o alicerce desta casa. Isso não quer dizer que ele não seja importante. Pare de reclamar da função que Deus lhe deu. Porque talvez ela não dê a visibilidade que você queria. Deus está dizendo. Não precisa a terra saber o que o céu já sabe. Acho interessante, pastor Assate. Como a gente cai na tentação de limitar Deus a um jeito, a um estilo, a uma roupa, a uma cultura, a um meio. Alguns de nós estamos virando como os discípulos de Jesus, que viram um homem expulsando o demônio. Mas como o homem não era do bando dos doze, eles vieram todos contentes para Jesus. Senhor, o senhor não sabe o que a gente fez. Jesus diz, é? É. Nós vimos um homem expulsando o demônio e nós mandamos ele parar na hora. E Jesus diz, por que vocês fizeram isso? Porque ele não é um de nós. Como assim? Para ser um de vocês tem que vestir a roupa de vocês, tem que ser do jeito de vocês, tem que falar como vocês, tem que entrar no meio de vocês? Se os demônios estão saindo, é porque o reino de Deus chegou. Ah, meu Deus. Quem comigo não a junta, espalha. Cada um do seu jeito. Cada um na sua maneira. Mas o propósito é sempre o mesmo. Esvaziar o inferno. Encher os céus. Ah, era para alguém ter glorificado. Eu quero que você balance os dois, três. Diga, somos diferentes, mas com o mesmo propósito. Não diga para alguém, somos diferentes, mas com o mesmo propósito. Ou era para alguém ter glorificado, porque aqui não tem ninguém mais importante ou menos importante do que ninguém. Aqui somos todos um corpo e todos do mesmo propósito, porque nós estamos como agentes do reino de Deus. Por isso que toda facção será derrubada, porque quem faz, quem opera, quem levanta, quem dá crescimento é Deus. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 3? Tem que ser, né? 1 Coríntios 3, versículo 1. Paulo diz, irmãos, não pude falar vocês como espirituais. Mas, peraí, peraí, não pude falar como? Fala comigo como? Mas Paulo está escrevendo para a igreja que está em? Peraí. Que eu saiba a igreja de Corinto é a igreja que mais tem dons. Tem tanto dom que Paulo teve que escrever sobre organização de culto. Eles estavam atropelando tudo. É um profetiza, o outro pula, o outro grita, o outro fala em língua, o outro sai. Paulo fala, o que é isso, gente? Ninguém está entendendo nada. Veja que o fato de eu ter dons espirituais não me faz ser espiritual. Ih, ninguém deu glória. O fato de eu ter dons espirituais não me faz ser espiritual. Pare de se enganar com... Meu irmão, pode descer um anjo do céu e revelar a minha vida inteira. Se não tiver base no evangelho de Jesus Cristo. Se as ações não condiz com o que Jesus me ensinou. Não é espiritual. Quero lembrar a vocês que até o rei Saul foi tomado por dons e profetizou a noite toda. Só que no outro dia o demônio pegou ele de novo. Porque dons é o que eu faço e eles são importantes. Mas é só o que eu faço. Eu quero lembrar para vocês que no céu não entram só os que fazem. Na verdade, tem muita gente que faz e não vai entrar. Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome nós pregamos para uma multidão. Jesus falou, olha, quem são vocês mesmo? Porque nem sempre quem faz é. Mas sempre quem é faz. E sabe o que Jesus diz? Jesus vai dizer. Jesus vai dizer. Apartai-vos de mim. Aqui meu coração já gela, irmão. Como que fica distante do olipresente? Que eu não vos conheço. Segundo. Como que o olisciente não me conhece? É que Deus só conhece os que são seus. E o que significa esses seus? Aqueles que buscam ter intimidade e viver conforme ele me ensinou. Então o que é ser espiritual para Deus? Versículo 2. Dei a vocês leite e não alimento sólido. Porque vocês não estavam nas condições de recebê-lo. Versículo 3. Porque ainda são carnais. E por que são carnais? Porque visto que há inveja e divisão. Por que vocês são carnais? Porque o carnal e o espiritual tem uma diferença muito grande. É porque o espiritual tem a capacidade de ver Deus no outro. Ninguém deu glória. Eu vou dizer de novo. O carnal só vê Deus nele. Só ele prega. Só ele canta. Só ele tem um são. Só ele serve bem. Sem ele nada funciona. Sem ele nada acontece. Tem que ser ele. Porque ele que tem os dons. Ele só falta ser Jesus que desceu na terra. Ele é tudo. O espiritual não. O espiritual sabe que ele tem. Mas também sabe que Deus deu para o outro. E sabe que sem o outro não dá para continuar. Ah irmão. Saber que Deus me usa é maravilhoso. É maravilhoso ainda ver Deus usando o outro. E glorificando a Deus por isso. Para alguém ter glorificado. Eu quero que você olhe para alguém e diga. Eu glorifico a Deus. Porque eu vejo ele na tua vida. Consegue? Você vê Deus na vida do seu irmão aí? Ah vocês não estão comigo essa manhã? Você vê Deus na vida do seu irmão aí? Você consegue ver Deus na vida dele? Você não fica bravo quando Deus usa ele? Você não fica nervosinho quando Deus dá a revelação para ele? E por que ele não? E daí? Se Deus está usando. Se o reino de Deus está crescendo. Se os demônios estão fugindo. É isso que importa. Não. Agora é para você ter glorificado. Pulado. Eu quero que você balance uns dois, três. Diga. Desde que Deus te use e o reino cresça é o que importa. Desde que Deus te use e o reino cresça é o que te importa. Se vai ter mais fama do que eu não importa. Se vai ter mais sucesso do que eu não importa. Se vai ter mais reconhecimento do que eu não importa. Eu plantei. Apolo regou. Mas quem dá o crescimento? Quem veio para adorar essa manhã? Eu quero que você pegue na mão de alguém e diga. Eu quero que Deus te use como nunca. Eu quero que Deus te use como nunca. Os demônios vão ter que bater em retirada. As portas do inferno não prevalecerão. Quem acredita nessa palavra? Eu vou ministrar. Alguém quer receber? Que Deus levante mais Lucas. Que Deus levante mais pastores brunos. Que Deus levante mais lagoinhas músicas. Que Deus levante mais gente capacitada. Que Deus levante mais gente extraordinária. Aqui ninguém tem medo de pegar o lugar de ninguém. Porque aqui não tem ninguém segurando posição de ninguém. Aqui é a honra dele. Aqui é o reino dele. Aqui é o crescimento dele. E é melhor o diabo sair da frente. Porque tem um exército unido de pé com bandeira na mão. Tem mais alguém ou eu estou sozinho aqui. Se tem mais alguém, dê um pulo dessa cadeira e dê um prado de glória. Diga comigo, o reino de Deus tem seus agentes. Capítulo 5 do livro de 2º reis. Conta o milagre de Deus na vida de Namã. Quem é o protagonista dessa história? Aí você me diz, já sei. O protagonista dessa história é o profeta. Não. E se a menininha não fala que tem o profeta? Ah, então já sei. O protagonista dessa história é a menininha. Não. E se o reino manda carta para o outro rei? Ah, então já sei. O protagonista dessa história é o rei. Não. E se os servos não convencem Namã? Ah, então já sei. É os servos? Não. E o Jordão? É o Jordão? Não. Quem é o protagonista, Leandro? Se você não der um glória, irmão, eu vou embora catate a pé hoje. Por causa de um homem, Fer. Por causa de um homem, Chiquinho. Deus moveu a classe mais alta, o rei, até a classe mais baixa. Uma escrava. Só para dar um novo começo na vida de um homem. Quem recebe o que eu vou ministrar aqui agora? Deus está movendo situações e cenários para trazer salvação para a vida de alguém. Alguém recebe essa palavra? Deus vai usar do mais alto ao mais baixo. Do mais alto ao mais baixo. Era para alguém ter glorificado. Deus está dizendo, sem milagre não fica. Sem livramento não fica. Sem vitória não fica. Alguém está aqui comigo? Eu estou sozinho aqui. Ele está dizendo, eu vou usar quem tiver que usar. Olha aqui para mim que eu vou encerrar. Segura, segura. Vamos conhecer os agentes de Deus. Primeiro agente. Versículo 2 do capítulo 5. Diga assim comigo. Primeiro agente de Deus. Mais forte. Diga, primeiro agente de Deus. Primeiro agente de Deus. É uma menina missionária. Uma menina missionária. Tem aí o versículo 2 do capítulo 5? O texto sagrado diz assim. Saíram clopas da Síria. E da terra de Israel. Levaram cativa uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Namã. Versículo 2 do capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quer dizer que essa menina veio? Prisioneira. Essa menina veio? Fala comigo. Essa menina veio? Namã é o chefe do exército. Então quer dizer que o exército dele foi lá em Israel. Pegou a menina cativa. E colocou a menina para trabalhar na casa dele. Deixa eu perguntar. O que você faria para um homem desse? Ele te tirou da tua casa. Ele te tirou da tua família. Ele te tirou do teu lar. E você agora é a escrava dele. Se eu soubesse leproso. Está vendo? Por isso que é leproso. Morre por agora. Acho extraordinário essa menina. Versículo 3. Um dia ela disse. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Não acredito. Ela está dando solução para quem só trouxe problema para ela. Aleluia. Ih, ninguém dá glória porque essa parte é difícil, não é? Deus está dizendo. Não reclama do que eu permiti. Não, 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 não. Porque esse é o seu diferencial. O mundo procura vingança. Você está cheio de perdão. Era para alguém ter glorificado. Porque ela é capaz de dar solução para quem só lhe trouxe problemas. Acho que vocês não me entendem. Porque isso o inimigo fica confuso. Mas como que pode? Está me ajudando. Eu acabei com a vida dela, mas está me ajudando. Eu arranquei ela da casa. Ela está me dando a cura. Eu arranquei ela da família. Ela está me dando a cura. Eu arranquei ela da terra dela. Ela está me dando a cura. Deus me trouxe aqui para te dizer. Isso é para mostrar que embora você é escrava, está no nível muito superior. Era para alguém ter glorificado. Eu vou dizer de novo. Aqui não é olho por olho e dente por dente. Isso já foi. Aqui é diferente. Aqui se alguém bater no teu rosto, dá o outro lado. Porque eu não tenho ressentimento de ninguém. Eu sei quem me escolheu. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me colocou aqui. É Deus. É Deus. É Deus. Eu quero que você me ajude a pregar agora. Eu quero que você balance alguém e diga. Deus quer te usar para ser solução para quem te deu problema. Aleluia. Ah, se você não der um glória, eu vou embora. Sabe por quê, Fernanda? Porque ela acredita que Deus pode resolver o problema de Namã, mesmo não tendo resolvido o problema dela. Ai, 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 ai. O fato de Deus não ter libertado ela, não quer dizer que Deus não pode libertar Namã. Eu não sei por que ele está permitindo isso comigo, mas ele não deixou de ser Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Mas ele continua sendo Deus. Eu não sei por que isso aconteceu. Mas ele continua sendo bom. Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu permiti algumas situações, porque eu vou te usar. Ai, onde eu te coloquei. Quem recebe essa palavra profética. Eu vou te usar. Para mudar cenário na vida de alguém. Ah, lagonheira. Para você ter glorificado. O inimigo pensou. Agora vai murmurar. Agora vai reclamar. Mas você vai dizer aqui não. Aqui tem palavra profética. Aqui tem o Espírito Santo na vida. Quem está cheio dessa palavra. Quem está cheio dessa palavra. Segundo. Primeiro a gente. Uma menina que consegue dar solução. Para quem lhe deu problema. Segundo a gente. É o rei. Eu vou dizer isso. Eu já disse isso em uma das mensagens. Mas eu vou dizer de novo. Posição não define postura. Mas postura define posição. Você sabe o nome dessa menina? Sim ou não? Eu também não. Mas o capitão do exército acreditou no que ela falou? É só uma escrava. Como que ele acreditou no que ela falou? Por causa da postura dela. A tua postura. Pode despertar fé nas pessoas. Eu acredito no que ela está falando. Por quê? Porque eu não vejo reclamar no meio da luta. Eu acredito no que está falando. Porque se fosse eu no lugar. Já tinha perdido a cabeça. Eu acredito no que ele está falando. Porque mesmo estando em situações difíceis. Ainda diz. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja. Bendito seja. Bendito seja. Bendito seja. Então aparece. Diga comigo. O segundo agente. Mais forte. Diga. O segundo agente. Segundo agente. São pessoas influentes. São pessoas influentes. Ou você acha que não precisamos deles? O rei da Síria. Mandou carta para o rei de Israel. Só que eu acho interessante. Que algumas coisas Deus vai permitir dar errado. Para que os influentes não pensam que só foi por causa da influência. Dele. Por quê? Porque a menina falou que tinha um profeta em Israel. Tinha o que em Israel? Só que ele mandou a carta para o rei de Israel. Entendeu ou não? Ele mandou assim para o rei. O meu oficial está vindo aí. Você pode ler depois. O meu oficial está vindo aí. E eu quero que você cure ele. O rei leu. Ai meu Deus. Como que eu curo esse homem? Só que até o que dá errado. Quando Deus está no controle. Faz dar certo. Vocês não me ouviram. Vocês não me ouviram. Deus está dizendo. Por mais que eu coloquei pessoas influentes no seu caminho. O seu milagre não vai depender totalmente deles. Eles só são um agente de Deus na sua vida. Mas quem vai fazer dar certo. É Deus. É Deus. É Deus. Aí vai aparecer o terceiro agente. Se você não dá um glória agora. Depois do que eu falar. Não é porque eu estou pregando. Não é a palavra. Diga assim comigo. O terceiro agente. É um profeta. Que não quer aparecer. Que não quer aparecer. Mas como está difícil achar um desse hoje. Profeta. Primeiro. Antes do profeta resolver o problema de Namã. Ele tem que acalmar o rei. Fique em paz. Deixa ele vir. Por quê? Porque aqui tem profeta em Israel. Deixa ele vir. Eu quero que você olhe para alguém e diga. Acalma o teu coração. Porque ainda tem profeta de Deus. Não. Acalma o teu coração. Porque esse problema não é teu. Esse problema é de Deus. Balança ele e diga. Fique em paz. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parar e ver. De o livramento de Deus. Que está vindo aí. Eu não sei porquê. Mas o Espírito me manda eu dizer aqui e agora. Ramanchuri abacalabassuribikai. Eu não sou Eliseu. Mas eu sou profeta. Nesta casa para ministrar. Alguém quer receber? Deus está te dizendo. Esse problema não é seu. Esse problema é meu. Eu vou entrar nesta causa. Quem recebe. Dê um minuto de glória agora. Olha aqui que eu vou encerrar. Profeta que não quer aparecer. Aqui, olha. Lá vem Naman. O chefe do exército. Olha aqui para mim. Olha aqui. Imagine que você sabe que o general do exército brasileiro ia ir na sua casa para receber uma oração por você. Meu irmão. Se fosse hoje em dia. Ele acabou de chegar. Ele entrou na sua casa. Ele pediu para ir no banheiro. O profeta falou. É o Naman que está vindo? Eu nem vou sair. Porque não é eu que faço mesmo. Quem faz? Manda um aviso para ele. Para ele ir e mergulhar nas águas. Aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. E eu não estou dizendo isso só de mim. Eu estou dizendo isso de qualquer um. Mas olha aqui para mim. Me ajuda. Não coloque expectativas sobre mim. Porque nenhum homem suporta expectativas que só Deus pode resolver. Para de pensar que eu sou anjo, irmão. Eu não sou anjo. Eu sou o Lucas. Está certo? Está certo? Eu fui pagar uma vez e eu entrei no banheiro. E nisso, um irmão estava lá. Ele falou. Pastor, você está me enviando no banheiro? Eu falei. Não, irmão. Eu sou robô. Para de colocar expectativas sobre mim. Embora seja alguém de caráter, não é o Lucas que faz. Não é nós que fazemos. A minha missão é só uma. Anunciar a palavra. Pastor Lucas, quem faz a palavra? Quem cura? Palavra. Quem transforma? Palavra. Quem levanta? Palavra. Quem renova? Palavra. Quem batiza? Palavra. Quem abre a porta? Palavra. Palavra. Quem fortalece? Palavra. Quem dá alegria? Palavra. Quem traz poder? Palavra. Quem traz paciência? Palavra. Quem traz paz? Palavra. Quem resolve problema? É a palavra. Palavra. Quem levanta? É a palavra. Quem enche? É a palavra. Quem derrama? É a palavra. Quem proclama? É a palavra. Legoinha São Paulo. Eu não sou ninguém. Quem faz? É a palavra. Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Levante as duas mãos. E recebe o poder da palavra agora. Depois eu continuo. Por um minuto sente o poder da palavra sendo derramado aqui. Eu vou esperar alguém glorificar. Porque a palavra está curando alguém aqui agora. Ei. Pegue na mão de alguém rápido. E diga confia na palavra. Diga recebe a palavra. Seja cheio pela palavra. Seja cheio pela palavra. Oh Leandro. Tem algo acontecendo por causa do poder da palavra. Olha um são descendo neste santuário. Olha um são descendo neste santuário. Quem está sentindo o poder da palavra se derrame agora. Era para alguém glorificar. Ei. 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 Eu sou profeta o bastante para dizer. Vale de ossos secos ouvir a palavra do Senhor. Junte cada osso ao seu osso. Você pode até chamar de menino. Mas o Senhor me deu uma visão. À medida que eu prego essa palavra. O que estava desorganizado. Deus vai colocar em ordem. Deus vai colocar em ordem. Deus vai colocar em ordem. Quem recebe essa palavra. Quem recebe essa palavra. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé.